E pessoal, beleza? Bom, hoje galera, estamos aqui para o início da série de Angry Birds 2, galera, é isso mesmo Nova série no canal, certo? Vai funcionar no mesmo estilo das séries de Batman Lego que eu fiz e também de Polybreed Que se hoje tem vídeo, amanhã às três da tarde não vai ter vídeo dessa série, só vai ter depois de amanhã Pula sempre um dia, sabe? A não ser que amanhã o outro jogo que eu jogue não funcione direito, que foi o que aconteceu Mas enfim, vamos lá, eu não sou perito nesse jogo, eu conheço há muito tempo, lógico, mas eu não joguei quase nada, certo? E ele tem o modo história, nós vamos focar no modo história dele, está bem aqui, deixa eu mostrar para vocês Então, me deem dicas aí, se algum de vocês tiver aí para me dar, certo? Está vendo? Eu fiz a primeira fase, mas a gente vai fazer de novo Esse é o primeiro vídeo da série, né? Tem aqui coisas, tem aqui nível 1, está vendo o meu nível Tem uns corações aqui em cima, eu não sei onde é que está a facecam, talvez está até tampando E é muita fase, está vendo? Então, tem o modo história, está vendo? Vai mudando aqui, o jogo de modo história é uma beleza Então, nós vamos focar no modo história do joguinho Vamos ver o menu, passar pelo menu para a gente ver como é que é Que eu não sei muita coisa do jogo, certo? Tem aqui os pássaros, eu desbloqueei só esse agora há pouco, eu joguei para testar, certo? Tem aqui as gemas, loja de chapéus, que são skins, né? Exótico, tem um baú aqui para abrir, ó Vamos abrir isso aí 50, 50 desses globos Eu não sei para que servem os globos, vou ver agora Energias negras 10 mil por chapéu, ô louco Preciso de 10 mil para ter um desses chapéus, talvez, ou todos eles, enfim E esse ovo aqui? Eu plantei, eu choquei um ovo nesse jogo, enfim Há um tempo atrás, quando eu entrei para testar ele E deve ser... Eu coloquei o nome dele de Daniel Orivaldo, tá vendo? Daniel Orivaldo está pronto para ser chocado Choque agora, vamos ver Olha ele aí, ó É o galo cego, ele Eu não sei o que ele me deu, eu não entendo muito Mas a gente vai aprendendo com o tempo Parabéns, o seu filhotinho chegou Daniel Orivaldo, ele O filhotinho aumenta o seu poder do pássaro Alimente-o para conseguir passar de nível e aumentar o seu poder do pássaro Para alimentá-lo, você precisa de comida Você encontra maçãs na loja de comida ou jogando Tá, maçãs É, se você não der comida suficiente Ele vai embora e o seu poder do pássaro é zerado Depois você ganha outro ovo e recomeça do nível 1 Ah, entendi Alimente o seu filhotinho todos os dias para ele não ir embora Então aqui que eu alimento Eu tenho que alimentar daqui a um dia de novo É cinco maçãs, vamos alimentar ele Daniel Orivaldo, estafamento Gastou cinco reais aí com maçã É nóis, Daniel Escolha o pássaro para dar as penas Eu não sei o que é pena Pena deve ser para melhorar o pássaro Eu vou melhorar o pássaro primeiro aqui Que é o original, entre aspas, né O mais famoso deles, enfim Aí, ó, já tá nível 4 Novo nível para o Red Prateado Maior poder do pássaro Enfim, não deu pra ler Tá Beleza, então eu já alimentei a criança Vamos fechar Aqui tem mensagens, né Não tem mensagem Que é configuração do jogo O que é isso aqui? Deve ser nova fase, sei lá Aqui embaixo nós temos O menu do jogo Complete as missões todos os dias para ganhar recompensas E aqui são os feitos Que são conquistas, né Tá Jogue na arena Tem arena no jogo, né Eu desbloqueei que eu sou nível 1 Se eu não me engano Isso aqui só no nível 16, né Nível 29, deve ser É isso mesmo E aqui Tesouros, abra para ver as ótimas recompensas Vou abrir o grátis aqui Vamos obter Eu acho que eu tenho que escolher um Vou escolher esse Sem penas Concluído Eu posso ver um anúncio Para tentar pegar um outro prêmio Mas não vamos ver agora, não Até seria útil ver um anúncio, tá Mas enfim Uma maçã é bom Beleza Eu vou baixar Eu estou jogando pelo computador Por um emulador Eu vou baixar esse jogo no meu celular Vou jogar na mesma conta Para eu pegar essas recompensas todo dia E não esquecer de alimentar O Daniel Orivaldo ali Aqui está a loja do jogo Oferta esplêndida Não vou comprar Ah, isso aqui é só uma oferta O que é isso aqui? Loja de evento Gasto em moedas De evento aqui Chapéu Tá A maioria é skin que a gente compra, né Penas são bem interessantes para a gente No início agora E aqui Nenhum trabalho é grande Mas durante esse evento O conjunto chapéu De contratante Tem o poder de base 15 Enfim Eu não entendo muito A gente vai entendendo isso com o tempo Vamos jogar então Me dêem dicas aí galera Explica um pouquinho do jogo Para eu ir aprendendo E vamos lá Eu tenho 5 corações Eu acho que não sei se é 5 chances de jogar Vamos jogar a primeira de novo Porque Vocês não viram, né Os poderes não funcionam Nos níveis de tutorial Beleza Nível 1 Eu fiz 176 mil Quando eu joguei Vamos jogar aqui de novo Vamos ver O Daniel Orivaldo está ali Pequenininho ali Tá Ali estão os Os porcos Eu acho que eu vou acertar aqui nesse vidro Não, aqui nessa TNT Boa Ok Essas cartas eu ainda não entendi direito Depois eu vou ver Melhor Perfeito E o próximo aqui Tá Tem uma TNT ali embaixo Será que dá para acertar essa TNT? Ah, esse pássaro Ele se transforma em 3 Seria bom acertar nos vidros Eu vou acertar lá no que é a TNT Boa Se transformou em 3 E Fizemos muito ponto Mano, acho que eu fiz muito mais do que Quando eu fiz a primeira vez Adiantar o tempo Adiantar o tempo aqui Nossa Na primeira eu fiz 170 e pouco Fiz 600 mil agora Me segura Pro player Beleza Passamos a primeira Lembrando que É focado no modo história Essa série aqui Eu vi que tem o modo arena Pode ser que no futuro Eu faça lives Do modo arena Desse jogo Mas primeiro vamos aprender a jogar Vamos lá Fase 2 Nunca joguei essa Cancele o estilingue Mirando para a esquerda Ah, esse aqui é tipo um tutorial ainda Cancele o estilingue É o que a gente usa para jogar o pássaro Então se eu mirar para lá Ele é cancelado Deixa eu fazer um teste Tem uma maçã ali Eu queria pegar essa maçã Eu posso escolher qual jogar primeiro Vamos com esse Então se eu mirar para cá Ele é cancelado Enfim Tá, vamos aqui Pegar aqui na madeira Aqui no meio Transforma em 3 Quebra tudo Já passamos Boa Eu ganho uma carta extra Quando eu consigo o objetivo de primeira Não é isso? Eu acho que é isso que eu entendi Tá, a maçã ali Eu quero pegar Ah sim Eu lembro desse Esse pássaro vermelho Ele tem um especial Que ele dá um ataque para frente Alguma coisa assim Mas conseguimos passar de boa São as primeiras fases Então vai ser fácil mesmo Peguei a maçã Muito bom O Daniel Orivaldo E vamos lá Terceira fase Não quer dizer Que eu vou passar todas Com 3 estrelas não Já vou avisando aqui Porque é o negócio aqui Enfim O jogo vai ficando Cada vez mais difícil Se puder Deixar o like aqui também Ajuda demais Aqui não tem TNT Encha o destrutômetro Eu não li direito Para ganhar a caixa extra A carta extra É isso Tá, eu vou fazer bem aqui Vou usar o poder dele ali Faz aqui Poder Beleza Já destruí tudo De uma vez só Aí sim E eu consegui a carta extra Não é isso Eu nem vi Foi mal Tá Aqui temos uma maçã Eu não vou pegar essa maçã Tem aquela flor ali Que eu não sei se ela faz alguma coisa Ela tá meio diferente Eu vou explodir ali mesmo Dá pra eu pegar essa maçã Ó Pro player já Meu amigo Ah, aquela flor Ela come lá Sabia que ela fazia alguma coisa Porque Que ela Ela tava meio diferente ali A cor dela 400 mil pontos Uma maçã Perfeito Próximo Vamos lá Mais 3 estrelas Tô quase conseguindo Passar pro próximo nível Vou jogar a quarta fase A dor é temporária Mas a raiva É para sempre Exatamente Angry Birds Significa pássaros nervosos Sei lá Uma coisa assim Pássaros com raiva É Aquele é um foguete Tá Aqui ele tá mostrando Que eu posso escolher outro pássaro E eu vou escolher mesmo Vamos bater no vidro ali Porque tem uma TNT ali Top de linha Consegui a carta extra Porque eu fiz muito ponto Acelero o tempo A gente vai aprendendo aqui Com o tempo Tá Tem TNT ali no meio Vou com esse pássaro mesmo E vou jogar ali naquele vidro Pra tentar ativar essa TNT Explode Puts Boa Não achei que não ia explodir Conseguimos Vamos lá Aqui são dois níveis só Muito bom Três estrelas novamente E vou passar para o nível dois Agora se eu não me engano Lá em cima Ganhei Sem penas Pra esse pássaro aí Beleza Essa cinco Tá meio diferente Sei não Se pá é um chefão É o nível de chefe Os ovos são meus Meus Tá ele aí Vamos ver Lembrando O próximo vídeo Dessa série Não vai ser amanhã Vai ser depois da manhã Às três da tarde Sempre vai pular um dia A não ser que o jogo Que eu traga amanhã Bugue E eu não consigo jogar ele Aí eu trago um vídeo Desse jogo de novo Certo Ó Tem um baú ali embaixo Galera Compensa eu pegar esse baú Mano Sei não Acho melhor não Acho melhor eu ir embora Tá Aqui São dois níveis Tem TNT Provavelmente eu vou ter que gastar Eu não sei o que esses negócios aqui fazem Isso aqui Dá pra explodir Esse negócio roxo Parece que são balões Se der pra gente explodir eles Vamos fazer o teste Vamos lá Ah Dá pra explodir Sim Boa O O baú foi atingido Eu acho que eu peguei o baú Porque ele foi atingido Ô louco Passamos de primeira Meu amigo O cara aqui joga muito Cadê o chefe Ele não apareceu Ah ele aí É um danado O chefe é difícil Fica esperto Ele tem vida Entendi Tá Tem esse Isso aqui é um carrinho Então se eu empurrar isso aqui Ele vai cair em cima do chefe Então vamos empurrar Batendo mais embaixo Que é A física É melhor Ih meu amigo Deu ruim Tchau É Não destruí o que está lá em cima Mas destruímos o chefe Caiu fedendo Foi mal Três estrelas E o baú Realmente eu peguei o baú Que bom Vamos abrir o dez Da direita aqui 75 é Enfim Concluído Ok Pérolas negras Próximo Olha lá Foi embora Outro chefe agora São um monte de chefe Eu não sei se esse modo história Tem fim Tem jogo que o modo história É infinito Tomara que tenha fim Para a gente Ficar direitinho a série Ou a gente vai jogando Até Até sempre Vamos fazer o seguinte Eu já passei o primeiro chefe Passamos muito bem Vamos voltar Essas pérolas negras Só dá para gastar na loja Se eu não me engano Ainda tem outros passos Para a gente desbloquear Esse aqui eu lembro Que ele vai muito rápido Essa aqui bota um ovo Se eu não me engano Esse eu não sei o que faz Eu nunca vi esse pássaro aqui Esse aqui eu sei que ele explode E esse ele é só grande Que eu me lembre Não tenho certeza Isso aqui é a arena Desafio do dia Isso aqui Arena Isso aqui Acampamento da águia Não sei o que é E clãs Entende Loja de chapéus Realmente aqui Esses globos A gente toca por chapéus E tem lendário 25 mil Por chapéu Exótico 10 mil Mágico 1000 Raro 500 Incomum 100 E comum 20 Vamos comprar um de 20 Só para ver como é Tem um raio aqui Como é que faz Do Halloween Chapéu de festa Chapéu Escolar Vamos pegar do Halloween Eu clico aqui E eu compro Ah, eu posso escolher Que interessante Eu vou escolher Esse aqui vai Comprar Só para a gente ver Como é que é Tá Opa Nova Maior categoria de chapéu Beleza É Eu não escolho Para qual pássaro vai não Vamos comprar mais um Só para ver Pelo jeito Eu não escolho Para qual pássaro vai Enfim Ou eu posso equipar Em algum lugar Vamos ver aqui Eu acho que Eu não escolho não Isso aqui são As moedas do jogo Tá Comprei com dinheiro real Entendi Aqui são Desafios Talvez Não sei Aqui é o meu nível Eu acho que é isso aí Oferta especial O que é isso aqui? A aventura da construção Só os pássaros Que possuem chapéu De contratante Podem participar Ah, tá É tipo um passe De batalha Talvez No futuro A gente faz isso aí Vamos focar no modo história Então Se vocês aí Você que joga o jogo Já sabe como é que funciona Se puder me dar dicas Do que eu tenho que fazer Eu vou baixar o jogo No meu celular Para eu alimentar a criança aqui Antes que ela morra Daniel Orivaldo Nosso amigão aí Esse vai ficar vivo Até o final da série Ele tá feliz? Ele tá feliz eu acho Deve tá Para eu ganhar maçã Eu tenho que comprar Então eu tenho que pegar Maçã nas fases mesmo Dá um jeito Enfim Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo